Outro ano, outra notícia, outra lacração. Parece que os jornalistas não se seguram, eles precisam dar uma lacrada de uma maneira ou de outra pra poder lutar contra o sistema, contra essa sociedade opressora, essa sociedade machista. Eu estou vendo o machista dos mundos dos games e eu preciso combater eles. É o que tá acontecendo, né? A galera realmente tá querendo passar esse tipo de perspectiva pras pessoas. E o pior é que passa de uma maneira tão errônea, tão errônea, que a gente chega na situação hoje que vocês vão ver o que um jornalistazinho diz sobre o mundo dos games e vocês vão ver como o cara tá falando uma abobrinha que ele nem imagina. O cara é tão errado que ele não sabe nem fazer o dever de casa dele, um jornalista não consegue ter a propriedade de pesquisar pra falar antes de cagar a regra. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu acho que a gente vai trazer pra vocês essa incrível notícia que, né, os grandes jornalistas da revista Forbes estão querendo que o novo Assassin's Creed não tenha o protagonista homem, que o protagonista homem é inferior. Agora é só protagonista mulher porque é único, é melhor, é superior. E aí depois a gente que é o machista, né, White? Eu acho engraçado que é a gente que é machista. Acho engraçado também a questão de que pra... Quando é alguma coisa que eles querem dizer que opção é bom, aí é ok. Tipo, dizer que as empresas vão competir por causa de um produto e tal, é bom. Mas aí a Ubisoft, né, uma empresa lá, colocar uma opção no seu jogo de escolher se você quer jogar como homem ou mulher, aí é uma coisa ruim, aí você tem que mudar tudo isso e eles querem que a Ubisoft mude toda a sua política por causa deles. Cagação de regra. Meu Deus, velho, é um nojo. Se preparem que a matéria de hoje é um nojo, galera. Antes da gente passar essas informações pra vocês, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar na sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E o que acontece, galera, é que nos últimos dias a gente teve diversos vazamentos sobre o novo título da franquia Assassin's Creed, que tá sendo chamado de Assassin's Creed Ragnarok. Ele seria um jogo que se passaria nos países nórdicos, também teve o codename Kingdom, e a gente já teve diversas informações que a gente trouxe, inclusive, aqui em outros vídeos da central. Então, se você estiver interessado em saber todos os vazamentos de Assassin's Creed Ragnarok, veja os nossos outros vídeos do canal. Mas, em suma, o ponto que a gente queria trazer pra vocês desse vazamento do Assassin's Creed Ragnarok, é que ele vai ter um modo campanha, com a escolha de você poder selecionar se o seu personagem principal vai ser um homem ou uma mulher. Então, de acordo com o vazamento, o jogador vai apenas poder jogar com um único personagem, chamado Jorah. E você pode escolher se Jorah será um homem ou uma mulher. Esse tipo de mecânica não é uma grande inovação na franquia Assassin's Creed. A gente já viu isso acontecendo no último título da franquia, que foi Assassin's Creed Odyssey. Nele você podia jogar com os irmãos Alexis e Cassandra, e também a gente viu isso acontecendo no Assassin's Creed Syndicate, em que em Londres você também podia jogar com dois irmãos assassinos. A grande diferença aqui do Ragnarok é que você vai ter que escolher se ele vai ser homem ou mulher, e aí a história vai progredir, você não vai ficar alternando entre os personagens. Vamos falar a realidade. É o que a gente sempre fala, quanto mais opção, melhor. Eu não vou reclamar de você me dar opção. Se você está me dando uma opção onde eu poder escolher o que eu quero, isso é uma coisa ótima, correto? Eu acho que quase todo mundo deveria pensar assim, né? Quanto mais liberdade, quanto mais opção, melhor. Sim, até seria legal se a Ubisoft colocasse um sistema de customização pra você escolher o rosto, mexer na barba, mexer em tudo, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, é legal, velho. Mas parece que, de acordo com a Forbes, isso não é uma coisa boa. Porque, galera, a gente vê esse incrível artigo aqui do colaborador sênior, Paul Tessi, ele que trabalha na Forbes, e ele postou um artigo aqui maravilhoso recentemente, que é, abre aspas, Assassin's Creed Ragnarok deve finalmente se comprometer com uma protagonista feminina singular. Ou seja, ele está pedindo que Assassin's Creed tenha um jogo em que o seu protagonista será apenas uma mulher, full mulher. E aí o que acontece? Ele começa falando que surgiram rumores sobre Assassin's Creed Ragnarok, sobre essa nova mecânica. E ele fala que, abre aspas, Até agora, Assassin's Creed introduziu personagens femininas jogáveis como uma opção em dois grandes títulos, e a inseriu na história com o mesmo enredo, de que os dois protagonistas são irmão e irmã. Vimos isso com Jacob e Evie Frye em Assassin's Creed Syndicate, onde você poderia alternar livremente entre eles durante o jogo, então vimos isso acontecer de maneira diferente em Assassin's Creed Odyssey. Então ele está passando um pouquinho de história, né? Tudo coisa que a gente já sabe. Mas agora é que começa a ficar interessante a situação. Ele vira e fala sobre Assassin's Creed Odyssey, onde você podia selecionar se você quer jogar com a Cassandra ou com o Alexius. E olha só que incrível, galera. O problema com esse sistema ficou aparente em Odyssey, quando Cassandra revelou ser apenas um personagem muito, muito melhor atuado no jogo. É realmente uma pena que alguém tenha deixado de jogar com Cassandra, porque a Alexius era uma opção. E como a maioria dos jogadores masculinos, a maioria dos jogadores ficou com o que sabia e escolheu Alexius. Dois terços dos jogadores de Assassin's Creed Odyssey, de fato, selecionaram ele. Um problema genuíno, porque no final de Assassin's Creed Odyssey, eu estou disposto a declarar Cassandra como uma das melhores novas personagens de videogame da última década. E eu não estou sozinho. Então, assim, ele vira, olha só que maravilhoso. Ele começa falando que a Cassandra era muito melhor atuada no jogo. Até aí, eu já não posso dizer, porque eu não joguei Assassin's Creed Odyssey. Então, você pode me falar, White, tem uma diferença, assim, violenta da Cassandra e do Alexius quando o termo é atuação e presença na história? Bom, vamos lá. A história do jogo é a mesma para os dois personagens. Só muda o seu gênero. As escolhas que você faz é a mesma coisa também. Não muda nada. É só o corpo, é só o visual do personagem. Se você decide jogar com ela ou com ele. Você pode entrar no mérito que a pessoa que fez a atuação, o ator da Cassandra, possa ter sido melhor que o Alexius? Sim, é gosto pessoal. Você pode achar um ator melhor que o outro, certo? Mas isso não tira o fato de que a ideia do jogo, o centro do jogo, é o mesmo. Ele só te deu a opção de escolher o que você tinha no meio das pernas. É só isso. Tanto é que no meio do jogo, você pode também, tipo, ter relações com pessoas do mesmo sexo. Tá ligado? No meio do jogo. Então, tipo, tanto faz, velho, o que você escolheu. Então, totalmente errado ele dizer que ele tá declarando. Óbvio que ele tá dando a opinião pessoal dele aqui, né? Eu declaro que ela é a melhor personagem. Beleza. Teve gente que jogou com o outro personagem, com o masculino, e também achou que foi um ótimo personagem. Então, assim, eu diria que o Assassin's Creed Odyssey é um jogo que você tem um protagonista que, tanto faz qual você escolha, a história vai ser a mesma. E o engraçado é que ele falou, né? A maioria dos jogadores são homens, logo eles escolheram o Alexius. E ele fala que isso é um problema genuíno. Qual que é o problema de eu ser um homem e eu selecionar um char homem? Eu sou homem. Eu sou homem, Laiu. Me fala uma coisa. Qual o jogo que eu tenho opção e eu jogo com homem? Mano, você é white. Você sempre joga com o personagem mulher. Exato. Eu sei disso. Eu sou errado, então. Porque é o seu gosto. É um erro, será? Mano, peraí. Que cagação de regra é essa, Forbes? Você quer me dizer agora que eu selecionar no personagem homem é errado? Laiu, escuta aqui, ó. Cyberpunk vai lançar, você tá animado, né? Tô. Você vai jogar com o personagem homem. Porque eu tô dizendo que você vai jogar com o homem. Eu tô cagando regra aqui pra você. Eu tô mandando, velho. Você tá errado. Você é parte do problema machista. Não, mas vai piorar. Vai piorar. Não, vai piorar. Exatamente. Ele vira e fala. O argumento comum aqui seria, abre aspas. Bem, o que há de errado com mais opções? Você quer tirar as escolhas das pessoas? Porque é um pensamento óbvio. Se ele tá falando que ele só quer uma protagonista mulher, tá tirando a nossa opção, né? Sim. E por que tirar essa opção? E ele responde falando que o que eu realmente quero é que esses dois terços dos jogadores saiam da zona de conforto pra variar e que a Ubisoft se comprometa totalmente com uma personagem feminina pela primeira vez. Quando já o fizeram pelos personagens masculinos de Altair a Ezio e Connor, de Edward a Arno a Bayek, em todos os jogos de não escolha. Legal, né? O cara vira e fala que a Ubisoft tinha que se comprometer a fazer um personagem feminino pela primeira vez. Mas esse cara tá sabendo tão bem, mas tão bem do que ele tá falando, que eu acho que ele nunca ouviu falar de um jogo chamado Assassin's Creed 3 Liberation. Você já ouviu falar desse jogo, Aeth? Já, que o protagonista é mulher. Então, engraçado, né? Assassin's Creed 3 Liberation é um jogo que foi lançado lá em 2012 e a protagonista era uma mulher. Engraçado, né? Porra, será que ele não tava ciente disso? Isso foi em 2012, ó. Oito anos atrás já tinha protagonista feminino em Assassin's Creed. Mas não tem problema. Sabe o que aconteceu em 2015, White? Teve Assassin's Creed Chronicles China. Ele foi lançado em 2015. E quem que era o protagonista do Assassin's Creed Chronicles China? Uma mulher também. Uma mulher. Porra, mano. Já teve duas protagonistas. Aí depois disso, eles começaram lá no syndicate a botar homem e mulher pra dar uma opção pro jogador. E o cara vai me falar que tem que ser a primeira vez. Oito anos atrás, já tinha protagonista mulher. Maravilhoso o Liberation Persona 1. Uma ótima assassina. E o cara, vamos falar uma coisa dessas? Ah, mas com certeza o argumento dele é não, mas eu quero uma protagonista feminina num jogo grande. Eu não quero nesses spin-offs. Eu não quero num Chronicles. Eu quero que seja só mulher no próximo Assassin's Creed gigantesco. Pelo amor de Deus. Com certeza é esse o argumento. E o que mais me deixa, tipo, pasmo com a opinião dele é o que ele disse aqui, ó. O que eu quero realmente é que esses dois terços de jogadores saiam da zona de conforto pra variar. Ou seja, ele tá dizendo que os dois terços que jogam com homens no jogo tem que sair da zona de conforto e escolher uma vez uma mulher. É isso. Sendo que o cara tá, ao invés de preocupado com a vida dele, ele tá preocupado como você joga videogame. Então, será que ele fica preocupado aqui como eu sento na cadeira pra jogar? Como, sei lá, como salgadinho e engordura o meu controle também? Mano, o cara quer cagar regras de tudo, velho. Então, eu não posso escolher mais o personagem. A gente tem que jogar de acordo com o Paul Tassi. Então, quando o Assassin's Creed de novo sair, a gente vai entrar aqui pra ler a próxima matéria dele pra saber com qual personagem ele tá indicando a gente pra jogar, né? É isso. Só se for. Ah, mano. Sabe o que eu fico, eu fico, assim, perplexo? É que a da Forbes, mano, é uma revista, é uma magazine gigantesca, entendeu? Isso daqui é uma mídia enorme que influencia centenas de milhares de pessoas e que tinha o mínimo de obrigação de falar com propriedade. Porque o que acontece? Beleza, ele é um cara, o nome dele é Paul Tassi, ele está dando a opinião dele. Beleza, essa é a sua opinião? Parabéns. Você pensa o que você quiser, cada um tem uma perspectiva. Concordo. Só que assim, a partir do momento que você está escrevendo uma matéria para uma revista, você está representando uma mídia jornalística, você tem o mínimo de obrigação de ou falar com propriedade ou não deixar a sua opinião entrar. Porque você está efetivamente influenciando pessoas representando uma marca. É dois tiros no pé. É um tiro no próprio pé, um tiro no pé da Forbes, e ele ainda passa essa lacração ridícula, velho. A gente está em 2020, já vai começar o ano com lacração de novo, velho. Eu não aguento mais, 2019 foi só lacração, só chutando balde. Tu estava de férias aí, mas eu fiz aquela do Tarkov, né? Da galera reclamando que não tinha mulher para jogar no multiplayer. Então já começou esse ano já. Mas é, cara, assim, se você quiser jogar com a mulher, se você acha que tem que ter mais mulher no jogo, tudo bem, velho. É a sua opinião, mas assim, não vem me dizer com qual personagem eu tenho que jogar. Eu espero que a Ubisoft, cara, continue fazendo essa opção de colocar os personagens, cara. Ela pode fazer isso, eu respeito a liberdade criativa dela, se um dia ela chegar e colocar assim, ó, não, o personagem vai ser esse aqui, homem, com tal nome, com tal história. Ou vai ser essa mulher com tal nome e tal história. Ok também. Cara, não vou sobrepor a minha vontade acima da liberdade criativa da Ubisoft fazer o jogo dela, tá ligado? E o mais importante é querer tirar a liberdade de escolha que a gente tem, velho. Sim. De novo, ele vira e fala, ah, o que é de raro, você quer tirar as escolhas das pessoas? Sim, é o que você quer. Ele fala isso no artigo, mas é exatamente o que ele quer. Você quer tirar essa opção de personagem. Ele responde e tentando fazer um malabarismo ali, né? Ah, pelo amor de Deus. E eu fico perplexo porque é aquela coisa, você não vê artigos de pessoas falando, ai, tinha que tirar as panteras dali e colocar o Tom Cruise. Eu acho que as panteras seriam bem melhores com homens. Você vê isso acontecendo? Eu não vejo. Não. Você vê, por exemplo, sei lá, Lara Croft e Tomb Raider. Ai, eu acho que tinha que tirar a Lara Croft e colocar um homem no lugar dela que seria bem melhor. Mano, o que eu fico puto é que hoje em dia a única lacração que vem é sempre do lado das mulheres. É sempre. É sempre o feminismo. Sempre. O homem sempre fica de boa, né? Você vê o homem enchendo o saco? Você vê o homem chorando por causa de protagonista? Você vê o homem enchendo o saco de alguma ladainha, velho? O que eu quero mesmo, o que eu quero, o que eu gostaria de acontecer é cada um cuidar da sua vida. Quem é você pra falar o que é certo? Quem é você pra falar o que é errado, velho? Quem é você pra querer obrigar uma empresa a fazer uma coisa só porque você acha que é melhor? sabe? Então assim, é simplesmente ridículo. Um cara que tava representando a Forbes tinha que ter o mínimo de decência pra poder fazer um artigo com a menor opinião possível e se ele estava dando a sua opinião ele tinha que ter pelo menos propriedade. O cara não pesquisou, o cara não fez o dever de casa. Ridículo. É um caso realmente patético. E na boa, eu fico curioso pra saber o que você que está assistindo esse vídeo pensa nessa situação. O que você acha dessa história de tirar as opções de Assassin's Creed de um protagonista homem e mulher? O que você acha de só deixar a Cassandra só deixar uma Cassandra da vida porque ela é bem superior? Porque selecionar homens é uma coisa negativa, é um problema genuíno. Deixa a sua opinião nos comentários eu quero saber o que você como gamer pensa desse artigo da Forbes. Beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.